Epa, epa, epa! Uou, 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 uou! Ele tá quebrando, ele tá quebrando, ele tá quebrando! Com a chegada da temporada 8, muita coisa ainda não teve resposta. Coisas como, como surgiu o vulcão? O que os ovos dragão vão fazer no Fortnite? E quando vai ter a famosa batalha entre rei de fogo e o rei gelado? E com o passar dos dias, a disputa vai ficando cada vez mais acirrada. De um lado, o fogo. Do outro, o gelo. E cada um tá juntando cada vez mais aliados. Mas hoje nós vamos ver o que tem dentro desses ovos de dragão. Inclusive, uma dessas skins já está dentro do jogo. Mas muito em breve, você vai ver. E qual o seu lado, rei de fogo ou rei gelado? E pra isso, o vulcão intenso, junto com o cubo gigante, convocaram os dois maiores heróis de todos os mundos pra resolver esse mistério. E então, os heróis voltaram! E hoje nós vamos tentar ver o que que acontece quando a gente destrói o ovo de dragão. Algumas pessoas já conseguiram destruir esse ovo. E existe uma forma que é muito complicada de fazer pra destruir esse ovo. E pra descobrir, finalmente, o que que tem dentro desses ovos de dragão. E hoje, eu tô aqui com o Sherby pra mostrar pra você o que que tem dentro do ovo. E também, o que que esse ovo vai fazer? Qual é a relação dele com a história do Fortnite? Com os piratas? Com o rei gelado e com o rei de fogo? Eu vou te contar isso hoje, nesse vídeo. Então, já aproveita e comenta aí, qual é o seu time? Hashtag rei de fogo ou hashtag rei gelado? Eu sou rei de fogo e você, Sherby? Eu sou pirata! Tô brincando, eu sou rei de fogo. Eu queria só testar você. Ah, bom. Eu já tava indo pra cima de você. Ah! Não, tô brincando, cara. Bora! Coitado. Eu sou rei de fogo desde criança. Eita, você quer descer direto aqui já? Eu tô com medo. Muito quente isso aqui, cara. Eu também. Pera aí, Sherby. Que? Esse picolé aí. Fala. O que que tem ele? Lindo, mano. Você tem aquele na loja? Exatamente. Adivinha que código que eu tava utilizando quando eu comprei esse picolé. Vamos ver se fosse um biscoito esperto. Use o código NÃO É O Intenso na loja do Fortnite. E compre esses kits mais legais do jogo. É só você ir lá na loja de itens. Apoiar o criador. Escreve o código NÃO É O Intenso. Ficou verde? Aí sim você já pode comprar. E claro, tira uma foto. Poste nas redes sociais. Principalmente no Instagram e no Twitter. E me marca. O meu Instagram é arroba leonardo becker. E o meu Twitter é arroba intenso br. Me segue lá. E posta sua foto nessas duas redes sociais. Pra você ter o dobro de chances. E claro, bota lá. Hashtag apoia o canal intenso. E também qual é a sua plataforma. PS4, Xbox, Nintendo, PC. Bota lá que todas as plataformas estão participando disso. E nesse mês de março. Você pode estar concorrendo a 2.800 G-Bucks todos os dias. Então pra participar. Basta você tirar foto. Postar lá. Me seguir. E me marcar lá nas redes sociais. E hoje. A gente tá aqui pra fazer um dos testes mais pedidos de todos os tempos. Porque como você sabe. A atualização da temporada 8. Trouxe muita coisa nova. Muita coisa mesmo. Como o Fulcão Intenso. Novos locais no mapa de piratas. E também. Trouxe um novo local chamado Degraus Divinos. E esse local. Vai ter grande influência direta. Com esses ovos de dragão. Porque lá naquele local. Tem algo muito incrível. E essa coisa incrível. Eu posso te falar no próximo vídeo. Se esse vídeo daqui pegar 30 mil likes. Então já aperta no like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Porque agora a gente tá rumo a 1 milhão de inscritos. 1 milhão de Intensos. Sherb. Ai meu Deus. É emoção demais. Intenso. Se você pegar 1 milhão até o final desse mês. O que vai rolar cara? Se a gente conseguir 1 milhão de inscritos. Até o final do mês de março. Eu vou pintar o cabelo de azul. Ou de uma outra cor. Que somente os membros do canal Intensos. Intensos Whips. Vão saber que cor é essa. E vocês também que vão decidir. Então. Sherb. Por que você me deu essa ideia? Porque eu quero ver vocês de cabelo colorido. Vai ficar uma gracinha. E Sherb. Você sabe o porquê que só tem 2 ovos de dragão aqui dentro? Não. Por que? Não eram 5 ovos de dragão? Pera aí então. Isso quer dizer que os outros 3 ovos já chocaram? Exatamente Sherb. Os outros 3 dragões que estavam dentro daqui. Já estão vivos e soltos pelo mapa. E uma coisa. Esses ovos de dragão. Não são de dragão. Na verdade. Esses dragões. São serpentes. E as serpentes. Vai ser o que eu vou te falar no próximo vídeo. Porque hoje. Nós estamos aqui para tentar. Fazer com que esses ovos choquem mais rápido. E quebrem. O quanto antes. Para o rei de fogo. Poder pegar sua força máxima. Com todo o seu time. Unido. Para derrotar o rei de gelo. Então. Se você é do time do rei de fogo. Já aperta no like aí. E comenta. Hashtag rei de fogo. E para isso Sherb. A gente precisa de. Granada grudante. Pega a granada grudante ali no canto. Tinha algumas formas. De fazer com que os ovos de dragão. Quebrassem na temporada 7. Inclusive. Tem um vídeo. Aqui no canal intenso mesmo. Mostrando como que você. Pode fazer isso. Mas. A temporada 8 chegou. E trouxe muitas modificações. E uma delas. Foi a mudança de local. Dos ovos de dragão. E será que os ovos de dragão. Agora. Vão quebrar. E se quebrar. Quando a gente quebrava na temporada 7. Saiu uma fumaça muito estranha deles. Será que agora. Vai sair alguma coisa Sherb. Dessa vez. Eu acho que vai nascer. Essa serpente intenso. Olha só mano. Três já foram. Para essas duas saírem. Agora é questão de tempo. E a gente vai tentar acelerar isso aqui. Sim. Olha como é que elas estão cara. Dá para ver exatamente. O rostinho dele. Dele. Dela. Não sei disso. Tá perfeito. Mano. Esse ovo aqui. Tá até tipo. Meio torto aqui na parede. Tá vendo. Sim. E não só isso Sherb. Olha aqui. Tá vendo que ainda tem aqueles cristalizinhos do rei de gelo. Como se estivesse congelado ainda. Sim. Mas dentro do vulcão é questão de tempo cara. Para acabar com você. Exatamente. E sabe por que Sherb. Por que. Primeiro. Olha aqui dentro do vulcão. Você tá vendo que tem uma lava aqui embaixo. E tem aqui uma cachoeira. Nossa senhora. Isso aqui. Já é um sinal de que alguma coisa estranha está acontecendo aqui dentro. Porque nenhuma lava. Vem de cima para baixo. Dentro de um vulcão. Pera aí. Isso tem alguma coisa a ver com isso daqui? Exatamente Sherb. Exatamente essa coisa que você acabou de botar a cabeça dentro. Mas isso aí eu vou falar no próximo vídeo. Porque agora a gente vai fazer o teste dos ovos de dragão. Tá preparado Sherb? Sim senhor. Vamos primeiro nesse e depois no outro. Esse aqui vai ser o Kleber. E aquele outro vai ser o... Qual o nome dele? Inácio. Inácio. Vamos no Kleber primeiro. Vai. Três. Dois. Um. Agora. Vai. Taca só um. Nasce. Esse Klebão. Nossa. Não. Não aconteceu. Não. Acorda rapaz. Acorda. Acorda. Vamos fazer agora o teste no Inácio. O Inácio é esse aqui. Esse ovo aqui. Isso aí. Eu acho que ele está reto. Osvaldo cara. Osvaldo. Osvaldo era o hamster cara. Era o hamster. Cadê ele? Era o hamster. Ele está. Eu não posso contar. Ele está fazendo uma pesquisa muito importante aqui para o nosso time da rede de fogo. Por que isso está com meu filho nas costas? Isso está com o irmão gêmeo do meu filho. É. Eu mandei o padeiro fazer um parecido. Ficou parecido né. Olha aqui. Está muito. Eles estão se olhando. Eles ficam tipo. É mano. Quem é você cara? É. O padeiro fez para mim cara. Movinha. Do fundo. Vai. Teste do Osvaldo. Quer dizer. Teste do Inácio em 3, 2, 1. Agora. Vai vai vai. Ih. Tá errado. Opa. Deixa eu ver aqui. Inácio. Olha rapaz. Tamo de colé. Tamo de colé. Por que que o Inácio está retinho e o Kleber está torto? Por que esse ovo aqui, Sherb? Ele já se movimentou. Ele estava reto também. Se você estivesse vindo aqui no primeiro dia da temporada 8, ele estava certinho reto. Mas agora ele deitou. E tem um motivo para isso. E eu posso te contar no final desse vídeo daqui. Então assiste o vídeo até o final. que eu vou te contar o porquê que esse ovo deitou. E também o que que ele vai fazer assim que ele chocar. Mas antes, Sherb. Potência máxima. Nesse ovo aqui no Kleber. Em 3, 2, 1. Agora. Vai 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 vai. Tá com o máximo. Tá com o máximo. Vai. Nossa senhora. Meu filho. Meu Deus. Opa. Quem que... Foi forte demais mesmo. Cara. Fala. O que pensou? Me joga ele no rumo do Kleber. Porque eu sou pesado. Vai com o meu peso. Se a gente fizer as contas matemáticas. Pela pressão da atmosférica do vulcânica. Botando o quadrado aqui. Porque eu uso o quadrado ao cubo do eixo x, y, z. Talvez quebra cara. Eu sou o único. O que que tem um peixe? O que? Você controla o canhão ainda. Sim cara. O que foi cara? O que foi cara? Cheb. O que? Vamos fazer esse teste. Canhão versus ovo de dragão. O que que será que acontece? Mas é o canhão. Mas é o canhão comigo. Primeiro com você. E depois com a bola de canhão. Tá pronto Jeremy? Vai logo. Pode ir. Vai logo cara. Tá bom. Esse teste a gente vai fazer daqui a pouco. Primeiro vou fazer o teste da granadeira e dos fogos de artifício. Eu acho que não vai dar bom. Eu acho que ele vai quebrar. Eu também. Tá preparado Jeremy? Teste dos fogos de artifício no ovo de dragão em 3, 2, agora ele quebra. 1. Vai. 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 Eu acho que ele tá muito quieto. O que que será que acontece? Eu também. Será que ele dança e a gente acabou de unir nele? Acho que ele vai mexer as asas. Oh calda. Tá. Vai. Vamos ver. Testando em 3, 2, 1, agora vai, vai, vai. GG. Ah não intenso. Você voltou bem em mim mano. Ah não Sherb. Não foi no Inácio cara. O Sherb. Eu vou te tacar nele Sherb. É Inácio. Vai. 3. O que que será que acontece com o Inácio se a gente tacar uma dinamite aqui atrás dele? O que que será que acontece Sherb? Ah tadinho intenso. Vamos ver agora que eu tô com medo mais. Beleza. Nossa. Parece que eu vi alguma coisa aqui. Que impressão minha. O que que você viu? Parece que agora tá de uma cor diferente. Olha aqui no cantinho aqui ó. Tá meio transparente parece. Pera aí. Pera aí. Olha isso. Tá vendo? Não tava assim não. Não tava assim. Olha aqui. Tem uma cor saindo estranha dele. Como se tivesse tipo ficando transparente saindo essa parte congelada dele. Tá vendo? Sim. Parece que ele tá chocando. Ele tá tirando o gelo. Sai. Sai. Nossa. Eu acho que pra isso a gente precisa de medidas mais radicais. Uma coisa mais intensa. Agora é o teste mais intenso de todos os tempos. O teste do ovo de dragão contra a torreta. Vamos ver quem ganha em 3, 2, 1. Agora vai, vai, vai. Aaaaah. Vai chocar agora. O que 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 é isso? Pera aí. Eu vi alguma coisa saindo aqui. Olha isso. Olha isso, Sherb. Tá exatamente igual o outro ovo e depois a gente jogou a bazuca nele. A bazuca não, a dinamite. Meu, cara. Deixa eu tacar uns dinamites aqui também atrás. Pera aí. Taca aí. Ah, não. Hihi. Oi. Ah, não. Ah, não. A gente já viu que ele é resistente a explosão, a fogo. Mas agora eu quero testar uma coisa suprema que eu desenvolvi depois de comer um hambúrguer daqueles bem brabo. Que coisa. Peido. Uma bomba diferente. Aham. Ah, me dropa uma. Me dropa uma. É caseiro esse aqui. Pera aí. Ah, não. Olha lá. Vê se tá bom. Eu acho que você não vai super viver. Isso. Ele voltou pro lobby. Agora sim a gente pode fazer o teste. Vamos fazer o teste mais rápido enquanto ele não volta. Pegar a granada de kit pum. Vai. Três. Do... Oi? Ah, não. Eu pensei que você tinha voltado pro lado. Vai. Vamos fazer o teste aqui da granada de pum. Vai. Três. Dois. Um. Era verde desse jeito? Não sei. Essa foi boa mesmo, hein? Depois que eu fui lá comer um hambúrguer. Olha o mistério. Na hora que essa fumaça sair a gente vai saber se deu ou não deu certo. Meu Deus. Meu Deus. Teste da picareta em 3, 2, 1. Agora vai, vai, vai. Junta, junta, junta. Ah, Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Se você tá assistindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag Ticolé que eu vou te dar um coração e eu vou te responder nos comentários. E esse ovo de dragão tá assim virado e o outro não. Por causa de uma coisa. Aqui dentro do vulcão, essa lava tá caindo de um lugar. E nesse lugar tem uma coisa. Mas, se você vir aqui, ó. Vem aqui. Esquece aquilo ali por enquanto. Aqui tá a parte mais importante de todas. Aqui dentro tem um vórtex de lava. Igualzinho tinha quando o cubo gigante ativou a força dele máxima quando ele caiu no lago do saque. Então ele saiu e começou um vórtex, um furacão muito grande. E lembra daquele possível evento do tornado de lava? De fogo? Uhum. Era isso? Pode ser, Sherby. Pode ser que aqui dentro vai acontecer um tornado de fogo. E esse é apenas um dos eventos que pode acontecer muito em breve. Porque esse é um. E, como você sabe, aqui dentro tá borbulhando. E pra sair esse tornado, ou pra sair alguma coisa daqui, só tem uma saída. E é exatamente essa saída que vai acontecer. E aqui próximo a gente tem alguns locais. E esses locais vão ser completamente destruídos. Assim que esse evento acontecer. E esse evento acontecendo vai ser logo depois que um dos primeiros ovos chocarem. Mas não só isso. Mas muito em breve nós vamos ter a primeira batalha. Porque essa batalha entre rei de fogo e rei gelado vão ter várias etapas. Mas a primeira vai acontecer muito. Mas muito em breve. E claro, vai ter live aqui no canal intenso mostrando ao vivo pra vocês. E também vai ter vídeo cobrindo tudo isso pra vocês. Então já se inscreve e comenta aí. Hashtag sou o herói. Pra você fazer parte dos heróis. Agora chegou o momento do último teste. O canhão versus o ovo de dragão. O que que você acha que vai acontecer? Escreve aqui nos comentários. Enquanto você escreve, já aperta no like e se inscreve no canal aqui embaixo. Porque agora é rumo ao milhão. Agora sim. Vamos fazer o último teste. Que é o teste do Sherby contra o ovo de dragão. Três. Posso fazer aqui? Dois. Um. Agora. Vai, vai, vai Sherby. Ai. Ui. Você viu alguma coisa? Não. O Sherby está nesse momento dentro do ovo de dragão. Vamos ver o dragão. Três. Dois. Um. Agora. Vai. Nossa. Você caiu pro lado. Você foi pra direita. Que irado. Meu Deus. Muito maneiro. Eu achei minha calda dele. Agora com a bomba. Não, peraí, Sherby. Me bota ali dentro. Eu quero ir também. Vai. Três. Dois. Um. Agora. Vai, 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 vai. Ai. Você ficou em cima dele certinho. Agora é o teste mais esperado de todos os tempos. O teste máximo. Bola de canhão versus o ovo de dragão. Em três. Dois. Um. Vai, Sherby. Vai, 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 vai. Uh. Uh. Uou. Uou. De novo. Atira. Nossa. Alguma coisa perdeu o life aqui. Pode tentar. Vamos testar. 3, 2, 1. Agora. Uh. Tomou de novo. Tomou. Vai, de novo. 3, 2, 1. Não é possível isso. O ovo de dragão sofre dano. Sherby. O ovo de dragão sofre dano, Sherby. Eu quero muito ver o que tem aqui dentro. Será que tem como quebrar? Já que ele tem dano é porque tem life, né? Só que a gente ainda não sabe qual é a life dele. A gente pode ter tirado muita life dele aqui hoje. Mas ele ainda não quebrou. Mas ele vai quebrar muito em breve. E quando isso acontecer, eu vou trazer um vídeo exclusivo mostrando pra vocês o momento exato disso. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta hashtag dragão. Eu vou te dar um coração e vou te responder nos comentários. Já aperta no like, se inscreve no canal aqui embaixo. E clica no sininho pra você receber os próximos vídeos primeiro que todo mundo. E também, já manda esse vídeo daqui pra pelo menos 8 amigos diferentes. Pra comemorar a temporada 8 e pra comemorar o vulcão intenso que chegou a pouco tempo na temporada 8 do Fortnite. E se inscreve no canal do Sherby também, porque lá ele falou dos ovos de dragão. Cara, eu contei informações exclusivas e coisas que a gente consegue perceber olhando o passe de batalha. Já chega lá no último vídeo dele e comenta hashtag invasão intensa. E eu vou estar respondendo algumas pessoas que comentaram isso lá. E a gente se vê amanhã com mais um vídeo inédito aqui no canal intenso. Eu espero você, tamo junto e amanhã tem mais um vídeo muito incrível pra você. Clique aí nesse outro vídeo também que é muito legal e que vai complementar esse vídeo daqui. Então, assiste lá, porque é uma série. Você assistiu esse, tem que assistir os outros do canal intenso também. Então, valeu, abraço e tamo junto, fui! Tchau, tchau!